Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, continuando aqui no nosso The Last of Us, exatamente de onde paramos Ainda estou aqui no, né, no, onde o Bill guarda as queridas armas dele E estou fazendo uma rapa aqui mesmo, está tudo cheio Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu, tem uma faca para fazer Tenho um molotov para fazer, tenho mais um molotov E mais uma bomba eu vou fazer Aí, está bom, perfeito, agora já dá para eu pegar mais umas coisas aqui, né Fiz para não, opa, aqui dá para melhorar minhas armas Vamos ver o que rola para eu poder melhorar aqui Tá, eu tenho 88 negócios Tenho a pistola, a revólver, a espingarda E o arco Preciso de três ferramentas Eu não sei como aumenta essas ferramentas Eu não sei se é usando mesmo Eu preciso de ferramenta para tudo Caramba, é Não tem como eu melhorar nada Porque eu preciso de nível Ferramenta que seja, não sei Bom, só me resta procurar então Aqui, ah, acho que é isso, hein Ah, moleque, agora dá Ferramentas adquiridas Agora sim, está tudo nos esquemas Peguei até umas flechas aqui para virar o Legolas dos mortos-vivos, tá ligado? Agora sim, dá para eu dar uma melhorada em tudo que tem direito Então agora vamos, vamos que vamos Estava até triste já Tá, eu tenho um ainda, só dá para eu melhorar Velocidade de recarregamento Eu gosto das pistolas, velho Pistola é os esquemas Velocidade... Ahn... Revolver, ali não dá ainda A 12 parece ser boa, né Velocidade de recarregamento, é Sim, vou numa 12 aqui Coice menos... Aumenta? Calma Aumenta o coice? Tá, vou botar nessa porta também E na pistola eu vou... Frequência de tiro do revólver Que está bem fraco Ih, não dá para eu botar mais E aqui na capacidade do carregador também Para caber mais, né Acabou tudo Bom, já deu uma melhorada aqui Opa, tem mais coisa aqui, hein Tem mais coisinha aqui Mas tem bastante coisa aqui nesse lugar Gostei desse local aqui Está bem propício a vários itens Será que eu já peguei tudo que tinha direito? Acho que eu já dei uma boa espiada aqui em tudo Então vamos, Bill Vamos que vamos Que eu acho que eu já peguei tudo que tinha que pegar aqui, né É, provavelmente Pessoal, espere a Deus Se você pegou alguma coisa Ei, cara Eu não preciso nem de sua coisinha Confira-me Ah, tem mais boca Tô, pode ir para Deixa eu ver Tem nada aqui É, não tem nada Tinha uma porta aqui Onde é que ela estava fechada Então independente Não vai dar para eu entrar Ele subiu, subiu Então é só seguir o Bill Até rimou, né, velho Subiu, subiu É só seguir o Bill Ah, minha igreja Tem coisa para pegar aqui Não Tem uma cadeira aqui Grudou no meu pé aqui Vai entender Ah, eu tenho lugar para pegar aqui, velho Ah, seu quarto tem coisa que eu preciso, amigo Então você vai me dar aquela licença Que eu vou dar uma espiada aqui Bilhete de bombas Dá uma lida, então Grupo de corredores acionou a maioria das bombas no sul da cidade Está na hora de fazer outra passagem Não esqueça de marcar o mapa com os locais de todas as bombas Tá As notas dele para ele mesmo Cadê ele? Ah, tá aqui Ok, hora de chacar Olha o sol, que bonito Vamos, Bill Cuidado que você é gordinho, hein, velho Vai quebrar aí, sei lá onde, o telhado Ali, vem Olha, ali está a escola Ok É ali que está o carro, o caminhão, sei lá, que eu preciso Creio que é lá, hein Deixa eu ver se tem lugar aqui para eu vir Sempre bom dar uma olhada em tudo, né Que tem direito Vai que tem alguma coisa escondida Agora, antes de continuar Nossa, tem um monte de corpo aqui Vixe, tem um monte de corpo empilhado Tá, mas você ouviu um caminho Ah, não tem nada, né Mio, vamos que vamos, Bill Partiu, velho Ah, então o cara não manja do lugar aqui Eu que vou ter que adivinhar Ah, eu estou ouvindo zumbi já Ei, ei, vocês ouviram isso? Oi, eu ouvi Deixa eu já ir agachado É Tá, aquele ali São dois instaladores Vamos na morte Gente, 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 gente Fudeu aqui tudo Meu Deus, eu estou dando bala para caralho agora Gente, tem como matar essa porra? Filha da puta Por que você deu um soco nessa porra quando eu ia... Vai se fuder Nossa, eu peguei meus tiros de... Tomar no cu também Caralho Não era para eles me verem Foi erro técnico Fui muito afobado Opa, tem coisa aqui Já me ouviram, será? Ah, tá Tá de brinques que me ouviram Puta, que pariu É para acabar, né? É para acabar com a minha vida isso, né? Calma, Bill Home run Caralho Porra, fuderam tudo que tinha direito aqui, velho Era para ir na moral, velho Na paracimônia Não Não Vamos fazer todo mundo ver, né? Para ficar melhor Agora chover Agora, agora, né? Ah, tá Tem bicho ainda Então eu vou na moral Eu estou com pressa Eu quero sair desse lugar aqui Eu não aguento mais esses instaladores Beleza Vamos, gente Vamos Vamos Senão fudeu, velho Pior que eu não tenho mais negócio para atacar Então Ai, meu Deus Tem alguém atrás de mim Muito perto Caralho 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 Vem aqui, Alan Caralho Que barulho ridículo Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca Caralho Não tem coisa ali Ah, é um pau Não quero pau Bacana Beleza Vamos, gente Para onde eu vou? Para cima Calma Muita calma O senhor já está correndo aqui Pau no meu cu, né? Porque Eles não morrem mesmo Abre aí, Bill Abre essa porra, senhor Obrigado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ô minha cac... Fecha a porta Ai Fudeu tudo, velho É só ir na moral Para trás deles Tem mais para lá? Tá Calma, Alan Só ir com calma Só ir com calma Que eu pego todo mundo aqui De jeito Calma Que aquele lá não viu Não me viu Tô tranquilo Isso Bonito, rapaz Agora vamos na moral Nesse aqui Perfeito Já foi Nossa senhora Esse daqui Foi lindo, né? Alguém me viu Vai tomar no teu cu Toma Ai Linda Bala de 12 Me viram, né? Puta que pariu, velho Não foi pouca coisa Que me viram, não Nossa senhora Foi a... Nossa Não me mata Agora todo mundo viu, mesmo Beleza Perfeito Nossa Ainda veio munição, velho Perfeito Tá Meu método de entrada Aqui não foi o dos mais Discretos Mas foi um dos mais Úteis Porque eu consegui Entrar de boa Dentro da casa, né? Que eu tenho que entrar agora Ah, creio eu Não sei se é o objetivo ali Mas Vou dar uma explorada aqui Tem um churrasquinho Tem mais zumbi ainda? Infectado? Zumbi é feio Tem Tem, 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 tem Deixa eu ver então O que que tem pra cá Tá Aqui tem coisa Perfeito Tem o que? Tá Bacana E agora? Tem muito Meu santo cristo Não tem pouco não Eu vou pro outro lado Que tá limpo já Eu vou pro outro lado Porque aqui pelo menos Eu já limpei grande parte Então aqui Você fica quieta É isso aí Agora eu vou na moral Aqui dentro da casa Eu não confio não Tô com o farol aceso Com a luz acesa Com o farol aceso É foda Beleza Aqui tá tranquilo Eu acho também Não tô vendo nada Dentro da casa Não tô vendo nada Pelas paredes Com o meu all-hack embutido Perfeito Então eu vou entrar Com muita calma Aí ó Mais coisa Mais coisa Aí Tá Um tijolinho Eu não quero Eu quero é Deixa eu ver A TV Vou dar uma explorada Pra ver o que eu posso Conseguir aqui No segundo andar Não dá pra eu ir Perfeito Então Melhor Num lugar a menos Pra eu ter que olhar Aqui tem o que no banheiro Eu vou de pé mesmo Foda-se Não tem ninguém aqui na casa Pelo jeito Aqui Achei um pen Pingente né Eu ia falar um pendante Tá Não quero ver isso Tem muita utilidade pra mim E aqui Opa Ah não Uma garrafa Não me serve pra nada Ah na cozinha Deve ter coisa Nossa a cozinha Tá cheia das coisas Ih tem vida Uma torradeira Ah Nossa Realmente Tá cheia das coisas a cozinha Nossa Incrível mesmo Bom Aqui não tem nada Então agora Eu vou ser obrigado A ir pra parte Mais complicada Da minha aventura Que é pra cá Deixa eu ir com calma Eu não sei onde eu tenho Que entrar né Calma filha da puta Ô gordo Obrigado Aqui eu já entrei Já Tá Esse daqui é instalador Então não vai me ver Só ir com calma novamente Tá tranquilo Isso Alan Isso Vamos na moral Sem pressa Sem caoa Sem caoa Eu tô ouvindo alguém correndo Ai meu Deus Aquele ali enxerga Fudeu a perereca Fudeu a perereca Fudeu a perereca Nossa 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 Finalizei com logo um soco no olho Velho Pra melhorar Beleza Então já pelo menos Agora não tem mais ninguém Pra me encher o saco Essa casa é intrável Não é intrável O que que eu gastei Só 12 Tem que gastar Ah então aqui que eu tenho que vir Eu atravessei a rua Basicamente Perfeito Tá mas deixa eu ver O que que tem aqui né Primeiro Nossa aqui tá lotado Dos vixi maria Aqui tá bom hein Nossa senhora Eu esqueci do arco e flecha Onde é que eu troco pro arco Arco e flecha é muito bom Pra não fazer barulho Velho Eu brisando aqui Caramba Vou de arco agora sempre velho Estilo Legolas O elfo gostoso Eu sou o elfo gostoso Não o legolas hein caralho Cara Não devia ter falado isso Agora puta que pariu Bom Vocês entenderam quem é o elfo Eu Tá Obrigado Bom Vamos que vamos então né Pra cá é o caminho Tenho que abrir ali Mas antes de eu dar uma olhada aqui O que que tem aqui Nada Caralho Deu uma bica no pneu ali Que o pneu deu um Vamos que vamos Armadilha Por onde? Ah Beleza então Entra aí Cachorra Aqui é a porta de cachorro Tá gente Não é porque eu Sou mal educado nem nada Talvez você deveria ter dado a Erica Tá bom Bill Tá bom Bill Cuida da tua vida agora Obrigado Puta merda Mais instalador Pelo menos agora eu tô de arco Agora eu sou um elfo Ah mano tem aqui já Deixa eu fazer um teste Tá Deixa eu ver se dá pra eu pegar minha flecha de volta Ou se quebra Quebra Bom mas eu vou gastar as flechas Caralho Eu consegui errar a flechada Eu não sou o Legolas afinal Gente gente Eu tava brincando tá Pelo menos ninguém me viu Beleza Tô gastando mais flecha aqui Que o Tutankamon Ai Uma flecha tá viva aqui ainda Será que a que eu meti aqui Tá de boa também? Acho que não Porque eu vou na faca mesmo Viu que é os esquemas Ai meu Deus Não faz barulho Cuidado com o banquinho Porque senão o Raul Gil Vai querer Brigar com você Será que é o último esse? Deixa eu ver Ah não Tem mais um ali Quantas facas eu tenho? Não mostra aqui né Senhora Vem aqui Senhora Vira Pra cá Senhora Senhora Calma Para senhora Meu Deus Beleza Perfeito Perfeito Na nuca Não foi na Isso Derruba a cadeira Bom Não dá pra ir pra andar de cima Melhor Porque é um lugar a menos Pra eu dar uma explorada Olha eu vim pra cá Tem mais um só né Pelo que eu Que eu calculei Isso daqui eu vou pegar Do jeito tradicional mesmo Daí eu exploro a casa É melhor Isso daqui é instalador É Já era Perfeito Eu acho que eu já limpei a casa Isso Já limpei a casa Agora rola dar uma explorada aqui Deixa eu ver o que que tem aqui no quarto Uma TV de tubo Bacana hein Muito bom mesmo Uma TVzinha de tubo Pra não perder aquele O que que tem aqui? Fita Ai Esqueci que tá carregando o controle Quase derrubei a mesa Caramba Bom Pelo menos tá carregando No qual é o risco de né Parar no meio Como eu sempre faço Subam no trailer Onde? Ah tá Obrigado Bom Já explorei tudo Então acho que eu não deixei passar nada Antes Deixa eu fazer aqui uma Não dá pra eu fazer mais Caralho Como é que eu tô cheio de faca? Eu preciso de uma arma de corpo a corpo Pra melhorar minha arma né Tá Vou fazer mais um Molotov Não dá pra eu fazer bom Porque eu não tenho explosivo Não tenho biribinha Não A escola é do outro lado Perfeito Estamos chegando na escola Calma que eu quero dar uma explorada gente Dá licença Quero ver se eu não acho nada Além de musgo Acho que não tem mais nada aqui né Deixa eu continuar então Opa Uma vela Pensei que fosse algo pra eu pegar Não era Tá Na cozinha Eu me iludo demais com essa cozinha Nunca tem nada Agora por incrível que pareça Teve uma álcool Ah tem mais coisa aqui Uma tesoura Cara É o tamanho da tesoura né Uma tesoura de matar boi E aqui O que que tem aqui A sala de jantar Uma sala de jantar básica Estilo The Sims Calma puto Aí ó Barulho ó Viu Vou pra andar de cima Véi Eu sou Eu sou Deixa eu ir agachado Agachado é uma piroca manca Véi Eu vou andando mesmo Peguei bombinha Pô tá cheio da minha espingarda Véi Eu sou um bosta Olha Eles tinham um filho Que triste Quarta de bebê As malas feitas Pra eles provavelmente Irem embora Mas provavelmente Não deu certo As malas continuam ali Uma carta Diário de garoto Vamos ver o diário do garoto Santo Cristo Quatro de outubro É oficial A escola está fechada Indefinidamente Acho que esse surto É uma coisa boa Sem escola Igual sem lição O que está bom pra mim É o que eu faço agora Com todo esse tempo livre Cinco de outubro Minha mãe e meu pai Estavam brigando Eles estavam gritando Um com o outro Enquanto cochichavam Ao mesmo tempo Parece que minha mãe Quer ir embora Ir para a irmã dela Mas meu pai Diz que aqui é seguro Que o surto Não vai chegar na nossa cidade Seis de outubro Meu pai gritou comigo Por ouvir rádio Ele diz que as notícias São besteira Minha mãe concordou Com ele fazendo Uma cara de corajosa Mas eu sei Que ele está com medo Os dois parecem assustados Sete de outubro Acho que meu pai Ficou mal por ontem O gado já estava Dormindo na minha cama E meu pai nem disse nada Ele entrou Acariciou ele Suspirou e saiu Nunca vi ele assim Dez de outubro Meu pai estava Consolando a minha mãe Ontem de noite A tia Karen morreu Pelo menos foi isso Que acho que eu ouvi Quando sentamos Para o café da manhã Todo mundo estava em silêncio Como se nada Tivesse acontecido Eu fiz a mesma coisa 15 de outubro O policial Jones Passou por aqui Conversou com meu pai Mais coxixou com meu pai Muito disso acontecendo Ultimamente Depois meu pai Diz que precisamos Sair da cidade Precisamos ir para Uma nova casa Que os militares Vão nos proteger Eu só posso trazer Uma mala comigo Minha mãe ficou sentada lá 16 de outubro Para onde vamos São proibidos Bichos de estimação Fomos até o limite Da cidade com o gadget Tirei a coleira dele E o soltei Na volta Meu pai ficou dizendo Que ele ficaria bem Ele tem que ficar Livre na natureza Sei lá Que triste 17 de outubro Chegou a hora Meu pai disse Que voltaremos Antes do que imaginamos Imaginamos Acho que é mentira É então Então eles saíram Afinal né Tenho Vamos bater um papo Fala Só isso Fica tranquila Que passou 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 São águas passadas Já entrei aqui E aqui não abre Bom Já explorei todos os quartos Da casa Só está cheio aqui Minha de espingarda Deixa eu ver se Dá para eu carregar É está cheio mesmo Bom Então vou continuar Cadê o Bill Oh tem coisa aqui Para eu abrir Bacana Oh muniçãozinha Cadê o Bill Ah está aqui Oi Bill Desculpa Eu estava agachando aqui Brincando de amarelinha Vamos Tem coisa aqui Olha a caixinha do cachorro Do gato Sei lá que era Ajuda o senhor Vamos Aí Chegamos na escola Vish Ah amigo É sério Procede a informação Que você quer que eu vá Tá bom Então vou ter que trocar Para o meu arco Obrigado E agora eu quero Nossa senhora Do céu Meu Deus Tem uma mina Que tem um orgasmo Caralho A mina está gemendo Isso é louco Senhora Ah é Beleza Por onde eu tenho que ir Agora afinal Quero gemer Amiga Está ficando inconveniente Já Subi aqui Aqui mesmo Pelo menos Ninguém me viu Nossa senhora Não me viram Na cagada Monstra Sai da frente Sai da frente Que eu quero matar Essa mina O problema é eu acertar Não Oi Alguém ouviu alguma coisa Eu não ouvi nada Ah é pra lá Que eu tenho que ir Cara Esses bichos andando Fode tudo Né velho Esse daí Não precisa acertar Na cabeça Né A mina vazou Será que eu consigo Pegar minha flecha De volta Ah mano Essas flechas De merda Viu É Eu acho Que na cabeça Só precisa ser O instalador Mesmo Me viram Me viram Me viram Me viram Me viram Me viram Sai da frente Gordo Vamos Sobe aí Foda-se A descrição Agora os esquemas É matação Caralho Nossa senhora O bicho saiu voando Bill Você tá bem? Nossa Opa Voa Trouxa Marlene Tá aqui Errei Obrigado Eu nunca consigo Ser silencioso Opa Senhora Eu quis dar um tiro De teste Toma Bom Fazer o que né É assim que tem que ser A vida não perdoa Nem eu Então vamos que vamos Cadê? Pra cá Perfeito Já estamos na escola Caralho Caratama é o caralho Ele falou Corre Eu tô correndo Tô correndo Foda-se Por que eu tô com arco Velho Calma senhor Calma senhor Trêgua Filha da puta Não sabe brincar Vai voar daqui Falou Calma 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 Que eu tô Tô de sniper Aqui Aguenta aí Perfeito Nossa senhora Caralho Moleque estourou a cabeça Como é que vamos entrar? Alguém tem uma Lada na ponte Então dê-me lá E eu vou te dar Escada no ônibus Aonde? Ah tá Então vem Aqui que ela quer subir Vem Ellie Sobe aí que é Nois Sobe aí que é Sucesso Isso Perfeito Obrigado E aí Jogou a escada? Obrigado Isso Por que o gordo vai primeiro? E se você quebrar a escada Eu ficar preso aqui Brincadeira Eu gosto do Bill Tô brincando Viu gente Só pra constar Vai aqui Cadê o caminhão? Aí o caminhão Você ouve isso? Eles estão vindo Ah estão vindo Pra onde? Tá trancado Tá trancado senhor E agora? Qual que é o plano? Onde abre? Abre aí Oh filha da puta Abre essa porra Caralho Por que que eu Que tenho que tomar No meu cu Alan 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 Entra Ai Consegui Entra Ai caralho Consegui Entra Ai entrei Meu Deus Meu Deus Cês puto mano Demorou três anos pra Caralho Fiquei encurralado Ai Vai Bill Vamos lá Peguei isso Abre isso Abre o capô Caralho É ele O que? É ele O que? Ele Querido Bill Puta Entrar por trás Ih, cara Beleza Agora eles vão ter que me seguir Eu vou liderar Mas, isso vai ficar pro próximo vídeo Porque esse episódio vai ficando por aqui Já deu quase 27 minutos Deu? Não sei, quase meia hora de vídeo É, tá bacana Agora entramos numa escola Vamos ver o que vai rolar aí dentro A bateria não tava pra variar Sempre me fodo Espero que tenham gostado Estejam gostando E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, falou